Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer ofereceu um café da manhã a líderes de partidos da base aliada no Palácio da Alvorada. No encontro, foi realizado um mapeamento de votos da reforma da Previdência. Para aprovar a reforma na Câmara, o governo precisa de pelo menos 308 votos favoráveis à proposta em cada uma das duas votações no plenário. O ministro Gilberto Kassab saiu do encontro otimista. Melhorou sensivelmente a possibilidade de aprovação do projeto. O presidente Rodrigo Maia, que coordena com bastante competência esse trabalho, tem feito essa avaliação. Na nossa bancada, aumentou o número de parlamentares convencidos da importância da aprovação desse projeto, que não é apenas a reforma da Previdência. Na verdade, está se combatendo com esse projeto privilégios e, mais do que isso, garantindo a aposentadoria dos brasileiros. É importante que todos saibam que, em pouco tempo, se não tivermos a reforma da Previdência, ela vai quebrar. Nós não teremos recursos para pagar nenhuma aposentadoria de nenhum brasileiro. O presidente Michel Temer participou em São Paulo da cerimônia de entrega do Prêmio Brasileiro do Ano, realizado pela revista Istoé. Entre os homenageados estão o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein. Ao todo, 15 personalidades receberam o Prêmio Brasileiro do Ano, realizado pela Editora 3. O evento anual premia diversas categorias. São protagonistas na política, arte, comunicação, esporte, economia. O prêmio é um reconhecimento pela colaboração desses brasileiros na construção de um país melhor. Nesta edição, o Prêmio de Brasileiro do Ano ficou com o juiz Sérgio Moro. E a equipe econômica do governo ganhou destaque. Ilan Goldfein, presidente do Banco Central, foi homenageado como empreendedor do ano. Na categoria Economia, o prêmio foi entregue pelo presidente Michel Temer ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O ministro destacou os avanços conquistados pelo governo e disse que os desafios ainda são grandes. O investimento que reflete a confiança dos consumidores, do mercado, dos empresários, voltou a crescer depois de 15 trimestres seguidos de queda. E o que é mais importante, o emprego voltou a crescer. A taxa de desemprego que ultrapassou os 13% ainda é alta, mas começa a ceder e está e irá continuar caindo de forma gradativa. Nós teremos o melhor Natal em muitos anos, graças à retomada da economia e da confiança. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, avaliou que a recuperação da capacidade de investimento pelo país motivou o reconhecimento de parte da equipe do governo. Há uma consciência de que nós colocamos o Brasil nos trilhos, que a recessão está ficando para trás. Os indicadores macroeconômicos são extremamente positivos, o que nos permite olhar o futuro do Brasil com muito mais confiança. E manifestações como essa, de reconhecimento a esse esforço, só amplia a confiança que nós todos devemos ter no futuro. O presidente Michel Temer fechou a noite com um discurso que enfatizou a necessidade da reforma da Previdência para a economia do país. A reforma da Previdência, que na verdade visa, e aqui acompanhando a tônica dos discursos que aqui foram proferidos, visa precisamente a combater os privilégios. Porque na verdade o que a reforma da Previdência faz é proteger os pobres, que na verdade pagam pelos que ganham muito no serviço público. A ideia da igualdade, que tantas vezes foi aqui apregoada, é a força motriz da reforma da Previdência. Termina amanhã o prazo para que os empregadores informem ao Ministério do Trabalho sobre contratações e demissões. A partir deste mês, os dados fornecidos terão que incluir as modalidades de trabalho intermitente, parcial ou teletrabalho. E também se o desligamento foi por acordo entre empregado e empregador. Essas alterações são necessárias para adequação à nova lei trabalhista, que entrou em vigor em novembro. A empresa que omitir ou atrasar a entrega dos dados para o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, será multada. E a produção de veículos no Brasil subiu 15,2% em novembro, na comparação com o mesmo mês de 2016. Os dados são da Anfávia. No acumulado do ano, de janeiro a novembro, o crescimento é de 27,1% em 2017, em comparação ao mesmo período do ano passado. O resultado foi puxado pelas exportações. Mais chances para quem está à espera de um transplante. Desde que o presidente Temer determinou o uso de aeronaves da Força Aérea para o transporte de órgãos, mais pacientes tiveram a oportunidade de ter a vida prolongada. Desde junho de 2016, o presidente Michel Temer decretou que um jato da Força Aérea Brasileira, FAB, fica à disposição de forma permanente para transportar órgãos e tecidos para transplantes. Em um ano de decreto, foram 417 órgãos doados e transportados. Fígado, coração e rins continuam sendo os primeiros da lista. Só este ano, a Força Aérea Brasileira já realizou cerca de mil horas de voo em aviões como este, para transportar 220 órgãos, o que possibilitou salvar muitas vidas. Durante o primeiro semestre de 2017, houve um aumento de 16% no número de transplantes em relação ao ano passado. Com o transporte realizado pela Força Aérea, o processo se tornou mais viável e ágil. Quando o Ministério da Saúde precisa que a missão seja feita por uma linha regular, uma linha de carreira, uma empresa de carreira, ele tem que se adaptar, tem que adaptar a missão à linha que está sendo executada, às localidades regulares da empresa. Com a Força Aérea, não. Existe uma capilaridade melhor. Nós podemos ir a qualquer aeroporto, qualquer pista, qualquer cidade que for necessário, para poder captar o órgão e para poder levar o órgão também para o paciente que vai receber. E ainda os aviões da aviação comercial são aviões grandes. Nós temos aviões grandes e temos aviões pequenos. No momento de nossa reportagem, uma equipe chegou de uma missão. Esse tripulante, que já fez mais de 20 operações de captura de órgãos, fala de mais uma delas e da emoção de ajudar a salvar vidas. É muito gratificante para a gente fazer esse tipo de missão, assim como todas as outras missões da Força Aérea. Mas para a gente essa é uma missão especial. E segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem o maior sistema público de transplantes do mundo. Para os próximos anos, a meta do país é diminuir a lista de espera, que hoje tem mais de 41 mil pessoas aguardando por um órgão. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho